Fritadeira elétrica de promoção. Resultado, uma fila daquelas. Vai aqui tudinho, olha o tamanho. Vai andando, vai caminhando, isso aí tudo é fila. Nessa doceria, os brigadeiros ficaram mais baratos. Todos eles, de R$ 3,50 por R$ 1,50. Acredito que o pessoal tem gostado, porque os descontos estão de fato sendo Black Friday. A Camila levou logo R$ 10. Mas, imaginou que ia aproveitar a Black Friday e comprar um brigadeiro? Não, mas está muito bom. Está pela metade do preço, está bom. Nessa Black Friday, a Mari escolheu dois produtos, que são o carro-chefe da casa, o brigadeiro que a gente já mostrou. Tem mais um também? Tem, tem o ninho gelado, que é a sobremesa mais vendida aqui na loja. Como eu comentei, a Black Friday era uma forma de presentear os nossos clientes. Então, a gente pegou o queridinho, que é o ninho gelado, que é esse daqui que eu vou servir para você agora. Chega, olha só. E com super desconto ou desconto mais ou menos? 40% de desconto. Eu acho que é um bom desconto para atrair esses clientes. Brigadeiro, eu sei que é bom agora. Vamos ver se essa sobremesa segura para mim, Mari. Claro, certamente. É, agora a pergunta que não quer calar. Valeu a pena? Isso aqui que é Black Friday, de verdade. A Black Friday também movimentou essa rede de supermercados. O quilo do frango a R$ 2,99, a dona Maria Alda pegou logo oito. Eu peguei isso tudo porque é para mim, para minha patroa, para minha amiga e para outra minha amiga. A sorte da Julieta é que ela mora ao lado de uma loja da rede. Na hora que eles gritam, já vem correndo pegar a promoção. O que a senhora aproveitou agora? Eu peguei a promoção da uva R$ 1,99, do frango. De manhã eu peguei do óleo R$ 1,00. A estratégia do supermercado foi fazer promoções relâmpagos toda hora para atrair a clientela. Daqui a pouco vai sair uma ou o Alex vai adiantar para a gente? Qual vai ser a promoção, a próxima promoção? Olha, a próxima promoção vai ser a maciante de 2 litros, que o preço dele normal é R$ 5,89. Então R$ 5,89 e a promoção vai sair por apenas R$ 3,99. Olha, e é promoção de verdade, não é Black Friday não, é Black Friday. Porque olha só, a etiqueta antiga está aqui, R$ 5,89 e a nova está aqui, R$ 3,99. Vai ficar uma loucura isso aqui? Vai ficar uma loucura, viu? Foi o dia inteiro e está sendo até a noite. Vai lá, anuncia então. Olha aqui gente, olha, quero convidar você que está no interior da loja e corre aqui. E foi aquela loucura. Tá barato, Almasiante? Tá, tá ótimo. Rapidinho as unidades acabaram e vem logo a próxima promoção. A bolacha, pela metade do preço, não deu para quem quis. De novo, mais uma promoção boa. Aproveitar a oportunidade agora, né, de comprar mais barato, né? Eliana estava bem satisfeita com as promoções, até porque ela aproveitou todas. Eu já fui em minha casa três vezes e voltei. Para movimentar a loja, vale até fazer concurso de dança. Paga mico, mas pelo menos ganha R$ 100,00 em compras. Valeu a pena? Demais da conta. Dá para fazer muita coisa. Dá, fim de ano, qualquer dinheiro que entra está valendo. velho. Obrigado.